Olá, pessoal! Aqui é o professor Fábio e estamos de volta com mais uma aula do Call of English. E hoje, dando continuidade ao nosso curso de verbos e tempos verbais em inglês, veremos a segunda aula do Simple Past, Passado Simples. Na primeira aula do Passado Simples, vimos como fazer frases usando o passado na forma afirmativa. Também vimos o que são verbos regulares, o que são verbos irregulares e a diferença entre eles. Na aula de hoje, veremos a forma negativa e interrogativa. Vamos lá? Negative form. Vamos ver alguns exemplos. I studied English yesterday. I didn't study English yesterday. Na primeira frase, vemos o passado na sua forma afirmativa. Eu estudei inglês ontem. Na segunda frase, vemos a mesma frase na forma negativa. I didn't study English yesterday. Então, como podemos ver, na forma afirmativa, o verbo fica em sua forma no passado. Studied. E na forma negativa, nós usamos o auxiliar didn't e o verbo volta para a sua forma normal. Vamos ver mais um exemplo. You worked last week. You didn't work last week. Mais uma vez, na primeira frase, worked, que é o verbo to work em sua forma no passado. Na forma negativa, colocamos o didn't e o verbo volta para a sua forma normal. Work. Você trabalhou semana passada. Você não trabalhou semana passada. He went to the movies last weekend. He didn't go to the movies last weekend. Mais uma vez, went é o passado de go, verbo irregular. Afirmativa, usamos ele na sua forma no passado. Forma negativa, he didn't go. Usa-se o didn't como auxiliar negativo do passado. E o verbo volta para a sua forma normal. Go. Mais uma forma. She visited her relatives a long time ago. She didn't visit her relatives a long time ago. Ela visitou seus parentes há muito tempo atrás. Ela não visitou seus parentes há muito tempo atrás. So, visited, forma no passado, afirmativa. Didn't visit, a forma negativa. O verbo volta para o normal. Então, o que podemos ver aqui? Primeira coisa, tanto faz verbos regulares ou irregulares, na forma negativa, eles ficarão do mesmo jeito. Usa-se o didn't e o verbo volta para a sua forma normal. Segunda coisa, no passado, não tem distinção do he, she, it. Então, usa-se o didn't para qualquer pessoa. Seja I, you, he, she, it, we e they. Tudo bem? Sempre vai ficar igual, a mesma forma. Vamos lá. Interrogative, form and short answers. Forma interrogativa e respostas curtas. Vamos ver um exemplo. Did you watch the soap opera last night? Yes, I did. No, I didn't. Você assistiu a novela a noite passada? Sim, eu assisti. Não, eu não assisti. Então, na pergunta, usamos o auxiliar did. O did sempre vem antes da pessoa, do sujeito. E o verbo, vejam, watch, em sua forma normal, tá? Então, o verbo em sua forma no passado só será usado em frases afirmativas. Na negativa e interrogativa, o verbo volta para a forma normal. Na resposta curta, nós só usamos o auxiliar. Então, em forma afirmativa, vai-se usar o did. Em forma negativa, o didn't. Também podemos responder as perguntas da forma completa, tá? Yes, I watched the soap opera last night. No, I didn't watch the soap opera last night. Aí, usando a frase completa. Para resumir tudo isso, usa-se só o auxiliar, para concordar ou para negar. Ok? Did he sleep well last weekend? Yes, he did. No, he didn't. Então, o did como auxiliar de pergunta, a pessoa, he, ele, e o verbo sleep em sua forma normal. Resposta curta? Sim, ele dormiu. Não, ele não dormiu. Yes, he did. No, he didn't. Lembrando, olha lá, igualzinho, a resposta com why e a resposta com he. No passado, as pessoas são iguais. Não muda o tipo de resposta, é sempre o mesmo auxiliar, sempre a mesma conjugação, tá? Mais um exemplo. Did she get up early this morning? Yes, she did. No, she didn't. Ela acordou cedo essa manhã? Olha lá. Did. Auxiliar de pergunta. O sujeito. Ela get up. O verbo em sua forma normal. E a resposta curta? Sim. Ela acordou. Yes, she did. Não, ela não acordou. No, she didn't. Ok, pessoal? We use did as the auxiliary verb in the simple past. Tá? Então, usamos o did como o verbo auxiliar no passado simples. No negativo, usamos o did not, que é a mesma coisa que o didn't. Sendo que o didn't é uma forma bem mais fácil de ser usada, tanto na escrita como para falar. Negativa. Interrogative forms equal verb in the base form. Então, muito importante. Formas. Negativa e interrogativa. O verbo fica na sua forma base, sua forma normal. Tá? Então, tudo o que vimos na aula anterior de como passar o verbo para sua forma no passado será usado em frases afirmativas. Negativa, interrogativa, o verbo normal. Olha os exemplos. I liked the soccer game last Sunday. I didn't like the soccer game last Sunday. Did you like the soccer game last Sunday? Eu gostei? Eu gostei do jogo de futebol no domingo passado. Eu não gostei do jogo de futebol no domingo passado. Você gostou do jogo de futebol no domingo passado? Então, afirmativa, o verbo no passado. I liked. Negativa, I didn't like. Pergunta, did you like. Então, a forma no passado só na frase afirmativa. Ok? Agora, mais um exemplo. He finished school four years ago. He didn't finish school four years ago. Did he finish school four years ago? Então, ele terminou a escola quatro anos atrás. Ele não terminou a escola quatro anos atrás. E aí, a pergunta. Ele terminou a escola quatro anos atrás? Forma afirmativa, nesse caso, o verbo regular, e no final. Finished. Negativa, he didn't finish. Pergunta, did he finish? Ok? Então, o verbo na negativa e na interrogativa volta para a sua forma normal. E aqui, mais um exemplo de como a forma de se passar para o passado é igual para todas as pessoas. Seja com I, com he, she, it, we, you e they. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aqui terminamos o passado simples, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem-as nos comentários. Responderei a todas. Também, se vocês quiserem dar alguma sugestão para novas aulas, escrevam aí nos comentários. E eu tentarei fazer todas as aulas que forem pedidas, ok? Essa foi mais uma aula do Call of English. Entrem em nossa página no Facebook, que é facebook.com.br callofenglish. Não se esqueçam, inscrevam-se aqui em nosso canal para ficar por dentro das novidades. Curtam o vídeo, deem um like aí embaixo. Ajude-nos. E também compartilhem os vídeos, ok? Eu sou o professor Fábio e espero vocês na próxima aula. See you!